Olá, eu sou Adriano Marota Araújo, da Hortori, dentro do estúdio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos tratamentos ortodônticos. Hoje, praticamente todo o fluxo de trabalho, ou melhor, o processo da realização do tratamento é digital. O processo digital do tratamento ortodôntico mais moderno é dividido em três partes. A primeira delas é o scan, onde é escaneado os dentes do paciente. A segunda é o design, onde é planejado o tratamento. E a terceira é o print, onde é impresso em impressoras 3D os aparelhos ortodônticos. A primeira parte da ortodontia digital é o escaneamento dos arcos dentados. Essa fase mais moderna, ela substitui as antigas moldagens com material, com moldeiras dentro das bocas do paciente, das crianças. E a gente iria reproduzir os modelos de gesso, hoje são os modelos digitais. A segunda etapa do tratamento ortodôntico digital é o design e planejamento do caso clínico. Ou seja, diferentes formas de tratamento ou soluções para o problema do paciente é simulado e o ortodontista consegue digitalmente escolher a melhor forma de tratamento e a melhor solução para o paciente, onde ele consegue até mesmo ver os resultados finais antes mesmo de iniciar o tratamento ortodôntico. A terceira e última etapa do tratamento ortodôntico digital é a impressão em 3D dos aparelhos ortodônticos. Seja os aparelhos ortodônticos fixos, removíveis ou invisíveis, eles são customizados e realizados individualmente para cada paciente, gerando mais precisão e conforto durante o tratamento. Somos expertos e referência internacional em ortodontia digital. Seja bem-vindo ao Orto-I, uma nova geração de consultórios de ortodontia. E aí E aí E aí